Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Makin, galera, bem-vindos de volta a Autonauts, aqui no canal do DamaShing, como sempre é muito mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio, nós basicamente corrigimos bugs e aumentamos a produção de pedras, e isso está ok. Agora eu deixei o tempo passar aqui, e eu deixei a nossa semente de colono, a nossa incubadora de colonos, e a nossa estação de pesquisa ficarem prontas. Por quê? Nós vamos trabalhar nisso agora, tá? A primeira coisa que eu preciso pra trabalhar nisso aqui é produzir comida, tá? Produzir comida. E a maneira mais fácil de produzir comida, por enquanto, não vai ser a suficiente, tá? Depois nós temos que produzir outro tipo de comida, mas a maneira mais fácil, a primária de você produzir comida, eu vou ensinar pra vocês agora, tá, galera? Olha só como que se faz. A primeira coisa que eu preciso é de um robô. E esse robô, ele vai ser o... Batedor de arbusto, talvez? Acho que esse é um bom nome. Ok. Ah, olha só o batedor de arbusto. Ele tem que vir aqui e pegar uma vareta. Tá. E com a vareta, ele tem que vir aqui e usar a vareta nessas moitas. Basicamente isso que ele tem que fazer. Esses caras vão ficar sem bateria porque o meu negócio de vareta tá ali... Oh, eu deveria ter usado esse canto aqui, ó. Eu deveria ter usado esse canto aqui. Isso aqui tá muito mais próximo. Poderia ter colocado os colonos aqui e usado esse canto. Isso aqui tá ali extremamente mais próximo. Mas ok, hein? Whatever. Já foi. Ok. Ahm... Ok. Você vai fazer isso pra sempre, tá? Só que enquanto as suas... Mãos... Até que suas mãos querem vazias. Você vai fazer isso. Encontrar muito, mover pra muito e bater na muito. Basicamente isso, tá? E uma das coisas que eu preciso fazer é aumentar essa área aqui. Que é o principal motivo de eu estar nessa região. É por conta disso. Ok. É... Um pra baixo. Perfeito. Ok. Perfeito. Então você vai fazer isso. Let's do it. Deixa eu entregar a vareta lá de volta. Na verdade... Vou deixar essa vareta aqui no chão. E é isso. Ok. E a outra coisa que eu preciso ensinar a um outro robô. Esse aqui vai ser um estocador. De fruta. Na... De berry, né? De uva. Sinceramente não sei traduzir isso aqui. De amora. Pronto. É isso. Você vai encontrar uma amora no chão. E vai estocar ela aqui. Basicamente isso. Você vai fazer isso pra sempre. Você vai encontrar a amora até que suas mãos fiquem cheias. Exatamente isso. Depois até que suas mãos fiquem vazias. Você vai colocar ela no estoque. Pegar a amora. Vem pro estoque. Armazena ela no estoque. Ok. Até que suas mãos fiquem cheias você vai fazer isso. Deixa eu só alterar essa área aqui. Pra alguma coisa assim. Ok. Perfeito. Só vai. Deixa eu colocar esses caras no time certo. Estocador de fruta. Coletor de frutas. Coletor de abosto. Ok. Perfeito. Ok. Agora eles estão no time certo. E o outro cara que eu quero. É você. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma amora aqui. Ou você vai colocar aqui. E aí. Pera. O que? Pera. Pera. Não, 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 não. O que que aconteceu? Deixa eu ter colocado aqui. Alguma coisa aconteceu. Qual foi o problema? Eu tenho que escolher qual tipo de tecnologia que nós queremos, galera. É verdade. Olha só. Nós podemos pesquisar o pote de mistura rudimentar. Tá? Basicamente vai me dar receitas. Por enquanto não. Lâmina, marreta, variação de pescar. Isso aqui seria interessante. Porque habilitaria outros tipos de pesquisa. Então isso aqui pode ser interessante. Tábua. O que que é isso? Balde, líquido e particulado. Sinceramente não sei. Ferramentos agrícolas, aráveis e simples. Acho que isso aqui é o jeito de ser. É o jeito certo de ser. Preciso de uma lâmina. Não tenho a mínima ideia como que eu consigo uma lâmina. Semente de árvore. Melhorias básicas. Melhorias básicas não parecem interessantes. Tá. Espera. Vamos descobrir o que que de fato nós precisamos aqui, galera. Ok, pessoal. Eu tava dando uma olhada aqui. Na parte da autonopedi aqui, tá? E a primeira coisa que eu vou precisar pesquisar de fato é isso aqui. Então a pedra. Ok. Deixa eu só rec... Não, não, não. Eu vou ensinar um robô a recarregar esses caras aqui. Verdade. Ou o God, eu não tenho um robô. Não tenho um robô livre. Ok. Faz um robô aí pra mim, por favor. Ok. Deixa eu adicionar a pedra lá. Uma vez por todas. Vou pegar a pedra e adicionar lá automático. Ok. Pedra adicionada com sucesso. E galera, olha só. Aqui eu tenho... Botador de abuso. O que que tá acontecendo? Ah, você tá sem bateria. Ok. O estocador de frutas também tá ok. E esse MK aqui que era o cara que eu ia ensinar a entregar as frutas. Pois é, pois é. Eu tava... Eu tava colocando ele pra entregar as frutas no lugar errado. Olha só. Você vai pegar a fruta aqui. Você vai entregar aqui, ó. Na incubadora. E não lá. Tá. Você vai fazer isso. Pra sempre... Até suas mãos ficarem cheias, você vai mover e pegar. Até suas mãos ficarem vazias, você vai mover pra incubadora e entregar. Ok. Só faço isso. Você é o entregador. É... O God. Como que vai ser o nome disso aqui? Alimentador incubadora. Sei lá. I don't know. Tenho a mínima ideia. É o seu alimentador incubador. O que é aqui? Semente de arbusto. Que é esse time aqui de cima. Basicamente é isso. E esse MK aqui que acabou de sair. Eu quero ensinar ele a simplesmente recarregar os robôs aqui em cima. Isso vai ser extremamente importante. Vou fazer isso pra sempre. E em particular, a área que você vai procurar é uma área máxima aqui. Provavelmente é essa região aqui é o suficiente. Provavelmente. Eu espero que seja. Ah, simplesmente vai. Isso vai ser um recronto. Primeiro colono. Yay! Yay, 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 yay. É isso. Vai ter que dar comida pra ele agora. O que é que a gente vai fazer isso? Estamos no nível 1 de comida, tá vendo? A colonização começa lá embaixo. Termina lá em cima. Ok? A gente vai evoluir os colonizadores, eu prometo. Como que eu tava colocando isso aqui? Recarregador. Perfeito. E esse recarregador que eu vou vir pro coletor de frutas. Ok? Eu preciso de mais robôs. Eu preciso de mais robôs aqui. Porque agora eu tenho que alimentar esses colonos. Eu vou deixar eles aqui, por aqui, só. Vou fazer uma fila de colonos aqui. E a gente vai alimentar eles aqui. E... Daí eu vou precisar de mais um estoque. Esse estoque poderia ser aqui. Eu meio que gosto da ideia do estoque aqui. Ah, depois a gente pode mover. Esse estoque pode ser aí, por enquanto. Deixa eu criar meus robôs. É... Construtores já vão criar esse estoque aqui. Isso tá ok. Eu preciso de mais robôs. Perfeito. Esse primeiro aqui... Esse primeiro robô. Alimentador incubador. Ok. É... Alimentador... Um colono. Perfeito. Olha só. Olha o que você vai fazer. Você vem aqui. Vai pegar uma berry. E vai entregar pro colono. É isso. Yeah! Ah... Você vai fazer isso pra sempre. Ah... Até se você não ficar enchido. Você vai mover. Pra moras. Pegar moras. E... É isso. E... Até se você não ficar vazias. Você vai entregar as berries. Pra um colono. Que estará... Nessa região. Hello there. Ok. Não sei isso. Alimente meus colonos. E deixem eles alimentados. E tá vendo isso aqui, galera? Amor dos colonos. Essa é a tradução. Love. Love. Isso aqui não tá pronto por quê? Falta tábua. Cadê meu cara? Acabou a bateria dele antes de vir? Não, né? Ok. Ele não tem bateria. Ele não tá vendo. Meu cara tá espancando as berries aqui corretamente. Isso é maravilhoso. Deixa eu... Criar essa aí. Perfeito. Provavelmente eu vou precisar de mais um colono. Eu vou... Vamos começar com três colonos aqui, maybe. Três colonos é o suficiente. Deixa eu colocar aqui. Ok. Ok. Maravilhoso. Deixa eu criar mais um robô. Porque nós vamos precisar. Perfeito. E esse cara aqui, tá? É seu coletor. Coletor de amor. Ótimo não. Você vai encontrar amor no chão aqui, tá? E você vai entregar aqui. Basicamente é isso. Pra sempre. Até suas mãos ficarem cheias, você vai encontrar o amor dos colonos mais próximos. Mover e pegar. E até suas mãos ficarem vazias. Você vai mover pro armazenador e colocar lá. É isso. Só essa área aqui. Vou colocar a área máxima aqui também. Acho que era alguma coisa por aqui. Perfeito. Ok. Só vai. E... Acho que não deveria ser coletor de frutas, né? Os caras aqui já deveriam ser um grupo de colonos. Vamos criar um novo grupo. Criar um novo time. Esse time aqui eu vou colocar vermelho. Colonos. Colonos. Ok. Ok, ok. Alimentar colonos. Vai pra cá. Coletor de colonos. Coletor de amor. Vai pra cá. Ok. Provavelmente esse cara aqui também vai ter que ser um cara pra recarregar esse grupo aqui, né? Dado que, eventualmente, o cara do recharge aqui, ele vai ficar sem bateria. Normalmente, por região, você precisa de pelo menos dois recarregadores, tá, galera? Porque, eventualmente, os caras ficam sem bateria. Enquanto isso, vamos mandar construir mais um robô pra gente. Perfeito. E... Eu já... Ah! Eu preciso de um robô pra pegar esse amor e entregar aqui. É verdade. E aí você? Você vai ser... Pesquisador. Maybe. Acho que isso é um bom nome. Eu sou pesquisador que, basicamente, você vai pegar uma coisa aqui e entregar aqui. Perfeito. Passa isso pra sempre. Se as mãos ficarem cheias, você vai pegar aqui. Até as suas mãos ficarem vazias, você vai entregar na estação de pesquisa. Ok? Vamos lá. Agora pra onde esse cara vai? Pros colonos talvez? Ok. Acho que pode ser pros colonos. Porque isso aqui é o combustível da nossa pesquisa. Então, visualiza. Aqui tá com a mão cheia de berries. As berries aqui estão lotadas. Uma das coisas que eu deveria fazer é fazer esse cara bater nos arbustos até que isso aqui fique cheio, né? Porque se isso aqui ficar lotado, por acaso... Ah! Eu tenho que colocar um colono. Vou pegar ele aqui. E vamos pegar outro colono. Vou pegar mais uma semente. Perfeito. Vou colocar na incubadora. E daí eu vou adicionar mais um colono aqui. Acho que isso faz sentido. Pelo menos pra mim faz. Basicamente, eles vão estar aumentando a produção de... Move. 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 Ok, cadê? Voltou berries ali. Ok. Hello there. Vou pegar ele aqui. Perfeito. Agora esse robô vai ficar alimentando esses caras. Yeah. Like it. Esse cara aqui tá de fato pegando aqui, pegando aqui. Então tudo tá ótimo. A gente tá quase terminando a pesquisa aqui da lâmina marrenta e vareta de pescar, galera. E pescaria é uma coisa bacana, tá? O problema é que você não consegue consumir o peixe cru, tá? Você tem que processar ele de alguma forma. E isso a gente só vai conseguir depois de algumas tecnologias, tá? Então não vai ser exatamente agora que nós vamos conseguir consumir peixe. Mas o principal é, depois dessas ferramentas básicas, eu acho que nós já podemos começar a pensar em produzir, por exemplo, cereais, produzir algumas coisas que você planta, tá? E isso vai ser bacana. Uma das coisas que eu preciso fazer também é a nossa produção de argila aqui. Galera, tem... Olha só. Olha só. Autopedia, tá? Só pra vocês terem a ideia, tá? Isso aqui são as primeiras pesquisas liberadas. Pesquisa nível 1. Só que daí tem nível 2, tá vendo? Nível 3, nível 4, nível 5 e nível 6, tá? De pesquisa. Você tem isso tudo, tá? Você tem isso tudo. E aqui, eu basicamente tô fazendo tecnologia de ferramentas ainda, tá? Depois a gente precisa de tecnologia de armazenamento... Perdão. Tecnologia de agrícola. E depois de tecnologia de agrícola, tecnologia de armazenamento. A gente vai precisar de abrigo pra deixar nossos colonos mais felizes. Tecnologia robótica pra melhorar nossos robôs. Tecnologia culinária pra começar a produzir outras coisas. Algumas outras receitas. Como, por exemplo, amoras condimentadas. Ou a abóbora com ervas. Isso aqui. Sashimi, basicamente. Tá? Que é o primeiro processo de peixe que você tem. Ou então, gucubela com ervas. E coisas desse tipo. Que nós ainda não temos nada disso, galera. Isso aqui é só... Vocês não tem noção a quantidade de conteúdo bacana que os caras do Autonautos conseguiram colocar, galera. É muito legal. Você simplesmente tem muita coisa, horas e horas de jogo aqui pra desprender e brincar aqui, galera. De verdade. Eu estou me divertindo infinito. Ok? Nossa primeira pesquisa. Perfeito. 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 Deixa eu já setar a segunda pesquisa aqui de cara. A segunda pesquisa. Ué? Cadê meu... Carinha? Tá aqui. Vamos setar minha segunda pesquisa aqui. A segunda pesquisa que eu quero é... Não tecnologia robótica. Tecnologia agrícola. Tá? Sem amores agora. Isso aqui vai demorar um pouquinho mais. E além disso, eu preciso setar isso aqui, tá? Pra construir a nossa lâmina. Eu preciso fazer uma lâmina daquela, porque é um dos itens que eu tenho que entregar lá pra conseguir pesquisar nossas ferramentas agrícolas, tá? Olha só, galera. Agora nós temos a marreta, tá? Que basicamente serve pra bater em árvore e tirar coisas dela, como por exemplo, as colmeias, coisas desse tipo... Colmeia é outra coisa que nós vamos poder conseguir produzir mel mais pra frente, tá? E pra isso eu preciso das colmeias e tudo mais. Mas além disso eu consigo pegar sementes, pegar gravetos, pegar frutas, sem destruir a árvore, tá? Sem ter que derrubar a árvore. Isso também é interessante. Por enquanto não é necessário. A varieta é de pescador, tá? Que simplesmente é usado pra pescar. Mas o que eu preciso disso aqui é de uma lâmina rudimentar. Basicamente eu vou gastar duas pedras pra fazer ela. Deixa eu fazer ela aqui rapidinho. Eu tenho que entregar lá no nosso campo de pesquisa, tá? Ok. Peguei. Vamos entregar ela lá. Vamos entregar ela aqui. Caramba, alguém tá entregando venda. Melhamento oficial da colônia! Dispensador de sementes de colônia, incubador de colônia, colônia feito, colônia de alimento... Uou! Eu completei isso aqui sem querer. Eu juro que eu completei aquilo ali sem querer. Hello there, camiseta, boné e outras coisas. Eu realmente quero... Guarda-roupa. Fazer um especial dos seus chapéus, blusas... Como que eu faço isso? Eu quero fazer um guarda-roupa. Eu quero fazer um guarda-roupa. Será que eu consigo trocar de roupa fazendo um guarda-roupa? A gente vai fazer isso nesse episódio. Ok. Entreguei lá. O cara ainda está entregando o amor. Perfeito. Deixa eu ver se tem ainda aqui. Eu consigo fazer o guarda-roupa. Hello there! Guarda-roupa. Vou fazer aqui do lado da nossa base. Ok, ok, ok. Cadê os construtores? Deixa eu setar todos isso pra cá, galera. Conseguiu? Galera, consegui construir meu guarda-roupa. E olha só. Hello there! Está tudo aqui, galera. Está tudo aqui. Como é que eu faço isso? Eu arrasto? Não gosto. Como que eu... Como que eu... Equipo isso aqui? Eu quero equipar essas coisas. Eu não quero só olhar. Não é legal. Só olhar. Ok. Deixa eu descobrir qual que é isso, galera. Ok, galera. Entendi. Olha só. Você pega o seu item e arrasta aqui pro seu inventário. Ok. Muito, 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 muito legal, galera. Muito legal de verdade. Olha isso. Olha que da hora. Galera, eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Tem muita coisa pra ser pesquisada aqui ainda. Eu preciso colocar minha produção de argila também. Começar a fazer ela funcionar aqui de certa forma. Uma das coisas que seria interessante começar a funcionar também, talvez fosse o meu estoque de peixe. Começar a ensinar alguns robôs a pescar e já começar a estocar peixe. Essa é uma das coisas que nós podemos fazer, que já tá liberado pra gente. E a segunda... Bom, tinha mais uma, mas agora eu confesso que não tá me vindo na cabeça. Eu realmente deveria ter usado esse lugar aqui pra usar meus colonos. Mas, bora, já foi. Galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, foi muito mais do que um prazer ter vocês comigo. A gente vai continuar com a campanha de Autonautos aqui. Simplesmente porque eu tenho muita coisa pra explorar e eu quero continuar explorando e trazendo mais conteúdo desse maravilhoso jogo aqui pra vocês. Meu nome é o Maka. Até o próximo episódio. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí. Tchau, tchau. Até mais.